Estou aqui para mostrar mais uma edição Steelbook, desta vez a edição portuguesa de velocidade Furiosa 7, Fast and Furious 7, aqui está o filhete informativo, esta edição além do filme tem mais de duas horas extras, como eles aqui dizem, muitos extras e todos legendados em português, os extras são todos legendados em português. Aqui está o filhete, vamos já passar aqui a edição, hoje começa pela parte de dentro, aqui pelo disco, isto deve ser a edição que saiu também no Reino Unido e na Alemanha, tem aqui os selos que costumam sair lá nos discos. Agora aqui está a parte interior, com arte interna, vou colocar aqui o disco e agora vamos ver a parte exterior, isto é a parte da frente, aqui a lombada com o nome em inglês, o nome original e aqui a parte de trás, isto é acabamento mate, acabamento mate que não estava a dizer, está engraçado Steelbook, podia ser melhor, estas capas deste filme podia ser melhor, mas é o que há. E como foi em pré-venda, comprei isto em pré-venda, ainda me ofereceram uma t-shirt, aqui está, uma t-shirt branca, One Last Ride, aqui está, t-shirt mais o Steelbook, edição portuguesa, com muitos extras, e todos recentados em portuguesa, aqui está, obrigado por assistirem e até à próxima.